E aí pessoal, tudo de boa? Carregando falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de guio aqui do canal, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este, beleza? Bom pessoal, novamente aqui o Thunder Dragon, eu preciso trazer para vocês mais um Thunder Dragon que é o Thunder Dragon que eu estou usando atualmente e eu estou simplesmente adorando eu estou gostando muito desse Thunder Dragon, por mais que eu tenha falado que o Thunder Dragon puro é inferior ao invoked e o dino eu simplesmente estou gostando muito, muito mesmo desse deck então eu estou jogando com ele, assim, cara, está muito bom, eu estou amando esse deck, ele é muito bom mesmo então eu decidi trazer ele aqui para vocês, lembrando, para você baixar o deck é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? para quem não sabe baixar, eu vou ensinar aqui agora, você vai abrir essa página aqui, quando você clicar no link, aqui está o deck aí você vem aqui em download e já vai baixar direto aí para você, beleza? então tá bom, outra coisa que dá para a gente colocar também, dá para, como é que fala? dá para exportar aqui também para o jeito do Yu-Gi-Gi-Pro, enfim, o download link é bem útil, beleza? e se quiser copiar, o legal do download link é que você pode interagir em cima das cartas, sabe? se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e colocar a carta aqui e bom, pessoal, o meu vídeo de 1h10, eu não vou repetir o que eu falei aqui, guys eu dei todos os efeitos do Thunder Dragon, eu não vou explicar tudo de novo então para você que não viu o vídeo do Thunder Dragon completo, é só clicar no link aqui do card que está aqui em cima para você, beleza? eu só vou falar aqui das mudanças, eu não vou falar efeito, nada disso, eu vou passar a decklist aqui para vocês bom, passando rapidamente aqui para a decklist, isso aqui eu já falei que eu coloco em todos os decks isso aqui é o que precisa, esse Thunder Dragon é o Thunder Dragon puro então isso aqui, 3 Dark, 3 Hawk, 3 Ra, 3 Matrix, 3 Thunder Dragon e 3 do Battery Man Solar é obrigatório em um Thunder Dragon puro, beleza? eu gosto muito da Thunder Dragon Fuse, ela possibilita muitos combos então eu acho que 2 é bom, lembrando que o Roa busca ela, você consegue buscar ela Call of Duty by the Grave, porque esse aqui é um deck de combo Monster Reborn é muito bom, mas Soul Charge, cara, Soul Charge é completamente um absurdo nesse deck quando você abre com Soul Charge, guys, a chance de você ganhar é tipo 99% é muito absurdo, você consegue fazer uns combos muito insano com ela e o fato de eu ter colocado o Topolistic Gumbler Dragon é porque com a Soul Charge você consegue fazer um combo muito absurdo com ele e também ele faz, você consegue terminar na maioria dos cards você consegue terminar com ele e com o Colossus, e ele faz o seu oponente descartar 2 cartas então isso é muito, muito forte e eu estava com um espaço extra eu estava com um espaço aqui sobrando no extra eu queria um link e eu quase coloquei o Apprentice, que é o 2 Dark lá que às vezes eu sinto um pouco de falta mas realmente eu acho que o Topolistic Dragon é a melhor escolha para você que não tem o Topolistic Dragon ou odeia essa carta e não quer usar eu tenho para passar para vocês uma alternativa para ele que é o seguinte você vai colocar, eu não sei o nome do dragão então eu vou mostrar a carta aqui para vocês porque realmente eu não sei o nome dele que é o... não, saiu e já não serve é esse aqui não é o Farol Dragon é esse aqui é o Topolistic Bomber Dragon se você não quiser colocar o Gumbar, coloca ele o Gumbar para mim é o melhor porque você termina com o seu Thunder Dragon e ainda faz seu oponente jogar com menos duas cartas é simplesmente um absurdo e ele é 3 mil de ataque ele é um bicho grande ele tem ele é muito bom eu gosto bastante do Gumbar mas enfim eu sei que no Brasil não tem Summona Sorcerer ela chega para a gente em dezembro mas caso você não tenha Summona Sorcerer pode colocar o Decode Talker claro que a Summona Sorcerer é a Summona Sorcerer mas assim você tem que jogar com o que você tem o Reload Dragon também no meu caso nesse caso eu prefiro o Ball Real Sword do que o Ball Real Load porque o Ball Real Sword ele mata então mas se eu pudesse colocar o Ball Real Load é o que eu colocava beleza daqui até aqui eu não conselho vocês não mexerem absolutamente em nada esse Tantan de Fusion é um absurdo no Thunder Dragon eu não sei de onde eu tirei eu não joguei com esse Tantan de Fusion antes quando eu comecei a jogar essa carta é muito absurda ela tipo destrava a sua mão tá ligado se você abre com o Hoa porque como é que o Thunder Dragon trava? quando você abre com múltiplos Hoa múltiplos Dark ou Matrix que são os Thunder Dragons que você não consegue fazer nada com eles eles ficam aí na sua mão os discard deles são inúteis entendeu? por exemplo o Dragon Dark você descarta ele você pode buscar outro Pop o Hoa você busca uma carta do Grave uma carta banida então assim de primeiro turno não é bom você abrir com o Hoa ou o Thunder Dragon o que você quer você quer eles quando você quer entendeu? e isso é um Tantan de Fusion é muito boa porque tipo assim se você abre com o Stantan de Fusion e o Hoa você pode simplesmente dar Stantan de Fusion invocar o Kimara e Ataque banir o Kimara e Ataque banir o Hoa invocar o Titan e trigar o Hoa e jogar entendeu? então a Stantan de Fusion além de possibilitar uns combos muito bons ela também destrava a sua mão isso é muito muito absurdo eu tô percebendo que esse deck aqui ele tem muita pouca Dead Hand é muito raro o deck travar mas muito raro mesmo o deck travar você tem que ser a pessoa mais varada do mundo você tem que abrir com dois Black Luster eu já vou chegar no Diabolos que é uma coisa que eu preciso comentar pra vocês vocês devem estar me xingando aí né enfim então pro deck travar realmente tá muito complicado a Call of the Bed of the Grave eu tô vendo muitos jogadores não tão usando ela no main deck de Thunder Dragon eu acho que você tem que usar ela sim o Thunder Dragon é um deck de combo e tem hora que uma Ghost Ash uma Ogre uma Ghost Belly enfim essas coisas assim dói então eu considero que Call of the Bed of the Grave é essencial ok? Stantan de Fusion eu já expliquei o Battery Man é simplesmente um absurdo essa carta aqui é muito forte muito forte mesmo pra quem não sabe o efeito dele é o seguinte você invoca a normal dele manda um Thunder do seu deck pro cemitério e quando um Thunder é invocado você invoca um Tolkien e Tolkien é Link e o Thunder Dragon tem o Some Summoner que ele é Link que libera duas Extra Zone pra você então isso é muito bom ele é dois Thunder Monstro e você invoca o Tolkien e enfim faz Link isso é muito bom Gold Sarcófago dispensa comentários essa carta aqui vai ser limitada em qualquer momento ela é muito muito forte enquanto o Thunder Dragon tiver aí essa carta é um perigo pra Luigi ela é muito forte ela te possibilita fazer coisas insanas e enfim agora cara sem dúvida Soul Charge guys não importa tá de Dino tá de Invoked tá com o Thunder Dragon usa Soul Charge pelo amor de Deus usa essa carta ela é muito muito forte nesse deck muito muito forte mesmo você estende seus combos num nível inacreditável eu não tô zoando Black Luster eu disse pra vocês que eu prefiro o Black Luster do que o Thunder Dragon que bane lá eu realmente não sinto falta de um Thunder Dragon buscável pra banir eu não sinto falta daquela carta então pra mim não tá bom eu gosto do Black Luster porque o Black Luster ele lida com cartas problemáticas ele lida com o próprio Thunder Dragon já que ele bane ele não destrói ele bane isso é muito absurdo é uma carta muito forte e eu tenho uma sugestão de um monstro pra vocês aqui que vocês podem tá testando ele é uma carta muito ele é uma carta que assim que ele vai lidar com cartas problemáticas mas ele vai cortar seu ponto de vida que é o Caus Emperor Dragon ele se recicla ele volta pro topo do deck e ele tem o seguinte efeito você pode dar special dele do extra deck também você pode invocar essa carta da sua mão do seu extra deck isso é bem interessante porque quando ele vai embora ele vai às vezes ele vai pro extra deck quando ele se explode aqui enfim é meio difícil essa carta ir pro extra deck pra ser sincero com vocês mas ele tem esse efeito aqui você pode pagar metade dos seus pontos de vida mandar o número de cartas que você controla como possível pro cemitério essas cartas são só extra monstros e aí o seu oponente vai ter que mandar e aí você manda o mesmo número de cartas que você mandou ela não dá alve e depois você vai infligir 300 de dano por cada carta mandada então ele é muito bom ele é igual ao Black Luster ele tem 3.2500 e ele precisa banir um Dark e um Light Monstro exatamente como o Black Luster então se você quiser colocar um Caus um Caus End Dragon tirar um Black Luster e colocar o Zão End Dragon fica aí a sua escolha também tem o Caus Dragon Levianir eu não gosto muito dessa carta eu acho que ele exige muita coisa ele exige 3 Light ou 3 Dark ou 2 Light 1 Dark 2 Dark 1 Light eu acho que ele exige muita coisa pra invocar e não vale a pena eu acho que o Black Luster e o Caus End é muito melhor porque ele é muito mais fácil de invocar beleza então enfim eu acho que realmente ele não vale a pena eu acho melhor usar o Black Luster e o Caus End beleza então tá A Lot of Darkness eu percebi que nesse deck tem muito Dark muito Dark e que é que é bom banir por exemplo eu tenho o Dark Dragon o Thunder Dragon Dark então tem 1, 2, 3 4, 5, 6 7 é tem 7 Darks nossa cara eu podia jurar que tinha mais tô ficando doido eu tinha colocado eu coloquei 3 Alure eu vou tirar uma Alure acho que não precisa de 3 não pronto 41 carta aí ó se quiser colocar a 22ª carta o Caus End o Imperador Dragon esse deck aqui tá variando entre 41 e 42 tem hora que eu jogo 41 tem hora que eu jogo com 42 vou deixar aqui o Caus End de drag aqui pra vocês de qualquer maneira aí é vocês decidem beleza é uma coisa que eu preciso falar é o Diabolos né o Diabolos é muito forte ele é muito bom porque o Diabolos ele não é uma carta morta na sua mão basicamente guys invocar Colossus é invocar o Diabolos junto o Diabolos ele vai servir como material pra Link se você quiser e detalhe o Diabolos ele vem do seu Grave ele vem da sua mão ele se recicla o tempo inteiro e ele não pode ser alvo ele não pode ser alvo não pode ser tributado então ele é uma carta muito forte contra muitos decks ele é muito bom contra Sky Striker ele é muito bom contra Altergeist ele é muito bom contra muito 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 deck inclusive ele é bem decente na Miho pra ser sincero com vocês então eu gosto muito do Diabolos ele tem essa possibilidade que eu falei pra vocês de você poder renascer ele do cemitério eu queria colocar Flush Burial nesse deck mas eu não realmente não 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 achei espaço e eu também não sei se vale muito a pena colocar Flush Burial mas eu falo pra vocês o Diabolos ele é muito bom eu gostei muito dessa carta essa carta foi muito boa mesmo pra quem não sabe meu Deus como que invoca o Diabolos o Colossus ele tributa um Thunder ele tributa ele não manda pro cemitério ele tributa então se você tributar o Dragon Dark o Dragon Roar qualquer um dos dois que são Dark você pode invocar o Diabolos você pode triggar o Diabolos então isso é muito muito bom mas lembrando que isso aqui tá em teste por enquanto eu estou gostando bastante desse deck ele tá me surpreendendo muito o Side Deck sem dúvida foi o que mais mudou eu preciso comentar muito do site pra vocês esse é o deck já comentei bora pro site pra gente poder encerrar esse vídeo vai ser mais curto porque eu já fiz um vídeo de uma hora e pouco explicando tudo do Thunder que eu tinha pra explicar lembrando que o Battery Solar ele também serve de material pro Colossus você pode tributar ele e invocar o Colossus ele é Thunder fica a dica bom Mind Control essa carta é simplesmente a melhor carta contra o Thunder Dragon na Miho na Miho você mesmo na Miho você tá de Altergeist esquece que muitos, muitos decks estão usando a Mind Control porque você rouba o Colossus e aí você rouba o Colossus e faz link com ele então você desliga o Colossus o Colossus ele vai pra você e aí o seu oponente que não vai poder adicionar as cartas não que isso seja muito relevante porque você vai tributar o Colossus pra fazer link afinal de contas você tem que tirar o Colossus você pega o Colossus pra tirar ele o Titan também então a Mind Control é simplesmente a melhor carta contra o Thunder Dragon na minha humilde opinião que não é melhor que a sua beleza? Super Pole me deixa essa carta completamente um absurdo você simplesmente ganha jogo tipo assim eu tava sendo o segundo né guys eu fui o primeiro na verdade fui o primeiro eu abri com uma mão eu achei que ele ia colocar pra eu ser o segundo então eu coloquei Side pra ser o segundo só que ele me colocou pra ser o primeiro e tipo assim eu tava eu tava com a mão completa de cartas pra ser o segundo né pra ser o segundo então o que aconteceu ele me colocou pra ser o primeiro então eu abri com Super Polemization eu lembro eu lembro até as cartas porque esses doelos foram muito boas eu abri com a Super Polemization eu abri com a Loura Night of Darkness Mind Control Infinity Impermanence e Ghost Ash então vocês estão vendo eu abri só com cartas abri só com ah desculpa e eu tinha o Matrix eu tinha o Matrix Mind Control Ghost Ash Super Polemization e Mind Control Ghost Ash Matrix Super Polemization e Infinity Impermanence eu tinha essas cartas entendeu então ele me colocou pra ser o primeiro eu tava na merda eu tava com a mão travada eu tava lotado de cartas pra evitar ele de jogar ele me colocou pra ser o primeiro eu acertei aí pessoal o que que eu fiz eu deixei ele jogar ele foi jogando ele foi jogando ele foi jogando ele foi jogando ele não me matou obviamente se ele fosse me matar eu não ia deixar ele me matar enfim ele foi jogando ele não conseguiu me matar eu sei que no final ele invocou dois Colossus e um Titan e aí na End phase eu simplesmente eu tive a Super Polemization tirei o Titan tirei o Titan e os dois Colossus dele invoquei o meu Titan então a Super Polemization ela é muito absurda muito, muito, muito absurda mesmo a cara é muito poderosa eu não coloco ela no main deck porque ela realmente não é muito boa contra a Skystrike essa carta não é boa eu não gosto dessa carta contra o Skystrike eu não gosto dessa carta contra é nem um deck né praticamente ela é muito boa na Mirro então ela tá aqui no side que eu acho que é o lugar dela a não ser se você estiver jogando com o Invoker se você estiver jogando com o Invoker Invoker Thunder Dragon igual eu mostrei pra vocês no vídeo o Super Polemization pode colocar no main deck que é louco beleza bom três Red Reboot eu percebi realmente que a match que esse deck se fode é Altergeist e sapo que no caso é o deck de trap então Altergeist e sapo realmente assim é uma match muito complicada muito complicada mesmo o sapo tem aquela trap lá que fica banindo seu Thunder Dragon o Altergeist caga pro Thunder Dragon porque o o o o se o Kiltus ele dá ele volta a carta pra mão ele não destrói o o Melo e Fult né eu não tô não lembro não sei o nome dele é o Altergeist de 500 level 1 ele manda a carta do cemitério ele não destrói então realmente o Altergeist é uma match muito complicada pra esse deck por isso aqui 3 Red Reboot né tudo isso é também pra deck de trap e coisas estranhas enfim agora essa carta aqui guys mano essa carta é maravilhosa essa carta é maravilhosa eu conheci essa carta quando eu tava vendo a decklist do BA que ganhou um torneio aí muito importante ele usava 3 dessa carta e eu comecei a pensar nela no Thunder Dragon porque como que o pessoal o o o o pessoal se livra do Thunder Dragon eles tiram o Colossus né como que eles tiram o Colossus o Sky Stark dá Wind Wanker porque não adianta dar a Afterburn porque o Colossus não pode ser destruído se você tiver Thunder e você tem Thunder então assim é muito difícil o Colossus ser destruído por batalha por efeito geralmente eles tiram ele com mais de control Wind Wanker enfim cartas que dão alvo e o Safira protege disso mano sem falar que ele protege conta mais de control essa carta que é muito boa na Miho de Thunder Dragon pós-site que vai rolar mind control então se oponente dá uma mind control você dá o Sauravis e pronto acabou a mind control dele ele vai ter que pensar em outra maneira de tirar o Colossus então ela é uma carta pra proteger o Thunder Dragon Colossus e o Thunder Dragon Fuse eu gostei muito muito mesmo essa carta que sem dúvida é a melhor carta a carta do site que eu coloquei novo que me surpreendeu muito eu tô gostando muito do Sauravis eu queria colocar 3 não consegui porque por mais que não ter alvo seja relevante realmente a match de Frog e a match de Altergeist é uma bosta então eu preferi colocar aqui 3 é de Reboot o de nosso eu já queria falar pra vocês que essa aqui é a melhor carta como a melhor carta efeito do Yu-Gi-Oh que é genérica quando eu falo que ela é genérica é que ela pode entrar em qualquer deck que você quiser ela entra em qualquer deck que você quiser ela é muito boa contra Altergeist ela é muito boa contra deck de Frog ela é muito boa contra os decks estranhos ela é muito boa contra o Draco ela é muito boa contra todos os decks ela só não é boa ela só não é boa na Mihromat porque o Colossus não pode ser destruído e nem o Titan mas fora isso ela é boa contra todos os decks ela é muito decente contra o Sky Striker também viu eu gosto bastante contra o Sky Striker e Shared Hyde dispensa comentários né guys simplesmente um absurdo né vamos combinar que ela é um absurdo e bom então é isso eu vou deixar aqui de sugestão pra vocês se quiserem testar o Emperor Dragon o Daabolo se não quiser também foda-se o Diablo o Diablo o Emperor Dragon mantém essas 40 as suas 40 cartas entendeu enfim guys eu vou ficando por aqui então esse vídeo aqui é bem mais rápido porque eu já expliquei tudo que eu te expliquei o Thunder Dragon pra vocês mas como eu tô jogando com esse Thunder Dragon eu me senti na obrigação de trazer ele pra vocês ok até porque pra deixar o canal ativo aí até o vídeo do Dead Redemption 2 sair que vai demorar um pouquinho né o jogo tem 60 horas então eu já comecei a jogar mas assim calma 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 que vai sair o vídeo beleza provavelmente antes do Enem aí já vai ter o vídeo do Dead Redemption 2 e aí depois do Dead Redemption 2 que eu tô trazendo o Thunder Dragon pra vocês aqui agora e aí eu vou dar uma pausa no canal beleza pelo menos até o fim do Enem eu acho que eu não vou poder não vou postar vídeo mais né porque eu acho que eu acredito que eu já completei tudo o que eu tinha pra falar pra vocês era um pouco do FTK né o FTK Danger o FTK Dark World como vocês querem falar não tem jeito guys enquanto o Firewall Dragon existir no jogo vai rolar FTK uma hora o FTK vai e o FTK do Dark World ela é super boa né ele não precisa de muita coisa pra funcionar não velho claro que ele toma Handstrap né como qualquer FTK mas ainda assim ele é muito forte eu acho que o Firewall Dragon ele precisa tomar uma errada guys eu não tô pedindo pra Konami banir o Firewall Dragon tô pedindo pra Konami pelo menos colocar uma errada nessa carta ele é muito gente o Firewall Dragon ele tá possibilitando coisas no Yu-Gi-Oh que nunca tinha que existir tá ligado ele é muito muito absurdo aqui ó ele é muito muito absurdo essa carta é uma anomalia ela precisa receber uma errada ou banir ela e como eu acho que a Konami vai querer manter ele né porque ele é o dragão do protagonista e nunca na história do Yu-Gi-Oh o dragão o monstro principal do protagonista foi banido eu acredito que a Konami coloca uma errada nele ou então a Konami enfim guys eu tô preocupado o Firewall Dragon tá possibilitando coisas que não deviam existir essa carta é uma anomalia no jogo ela precisa a Konami precisa dar uma lista de emergência pra ela o Jeff Jones criou o FTK Deck World ele já topou nos torneios eu já tô vendo a ascensão desse deck e ter FTK no meta não dá certo isso acaba com o jogo e por mais que tenha o Thunder Dragon com um deck muito bom Skystrike também muito bom Altergeist eu gosto do meta atual o meta atual tá muito bom tá muito diversificado a gente tem o Gouki a gente tem o Burn Abyss a gente tem o Altergeist a gente tem o Thunder Dragon a gente tem o Skystrike e eu vou colocar o Sapo eu acho que esses são os 6 decks principais se tiver esquecendo de algum vocês me falam o True Dragon eu não tô vendo muito e o Trixa também eu não tô vendo então realmente os decks que eu mais tô vendo é Altergeist Thunder Dragon e o FTK agora né o FTK e o Skystrike então esses são os principais decks o BA também o BA tá aparecendo demais porque o BA tem uma match muito boa contra o Thunder Dragon diga de passagem então enfim eu acredito que a Konami tem que mexer no Firewall Dragon essa carta é muito absurda ela não devia existir eu nunca vi a Konami criar um bicho com isso aqui um bicho sem restrição nenhuma o Firewall Dragon é um loop infinito ou a Konami faz a Konami tem que mexer nessa carta enquanto essa carta existir a Konami tá impossibilitada de criar coisas porque essa carta gera muita coisa e a Konami ainda criou a Summon Sorcerer então pra não mexer na Summon Sorcerer ela tá muito recente ainda eu acho que ela tá banida lá no OCG eu não tô me lembrando se ela tá banida lá no OCG mas é deixa eu ver se eu consigo trocar a lista é ela tá banida aqui no OCG então a Konami tem que mexer no Firewall Dragon lá no OCG a Konami não mexer no Firewall Dragon tá mas enfim já passou da hora o Firewall já tá fazendo extra já amigo eu não quero que ela banhe ele se ela não quiser banhe beleza mas coloca o Meirata ela é uma carta muito absurda do jeito que ele tá enfim ele está estragando o Yu-Gi-Oh! o Yu-Gi-Oh! vai ficar ruim de novo por causa do Firewall Dragon o formato de Gol que foi um dos piores formatos pra mim eu nem joguei praticamente porque eu não conseguia jogar eu me sentia muito irritado porque o meu cara o meu oponente de Gol que começava e eu não jogava entendeu então assim ainda tinha Calibre The Grave então a Sandy Trap que você pode usar pra poder parar essas coisas absurdas o cara dá Calibre The Grave e pronto acabou entendeu então realmente Firewall Dragon amigo já tá na hora beleza então é isso pessoal espero que vocês gostaram se você gostou dá o like aí beleza confira o vídeo lá de uma hora de Thunder Dragon se você quiser saber tudo sobre o deck testem esse deck beleza acredito eu que ele por enquanto tá sendo assim eu vou por essa sardinha mesmo foda se tá sendo o melhor de Thunder Dragon que eu já criei até o momento então quem quiser testar fica a dica beleza bom então é isso vou ficando por aqui muito obrigado a todos e até a próxima tchau